Música Quando você entra na loja, você vai ver aqui a sala de jantar, isso aqui é um exemplo, a sala de estar, isso aqui é um exemplo de sala, tem outras áreas de sala de estar também, então é uma loja que permite a pessoa passear pelos ambientes e já ver as coisas em contexto, ver as coisas combinadas, que é muito o que a gente faz no site também. E, além de tudo isso, a gente tenta trazer uma variedade bem significativa para cada tipo de produto. Então, se você estiver procurando sofá, você vai ter inúmeros sofás aqui para escolher, por uma peça de decoração também, se for utensílios domésticos ou para cozinha, a gente tem muita coisa. É um pouco essa a forma que a gente pensou a loja, a nossa loja física. Música Descobriu lá no dia do evento que a gente ganhou o primeiro lugar. Eu fiquei muito orgulhoso do nosso time, do nosso time que rala há oito anos, trabalha muito para encantar os clientes e ser inovador, ter ganhado esse prêmio. Ainda mais que é um prêmio que chama Global Innovation Awards, é um prêmio de inovação em artigos para casa de decoração. E a nossa expectativa agora, indo para Chicago, para a etapa mundial do prêmio, é acho que, em primeiro lugar, a gente quer representar muito bem o Brasil, fazer o Brasil ficar bem na foto. E a gente sonha também em ganhar. Se a gente ganhar o prêmio, a gente vai ficar muito feliz, muito orgulhoso de novo. E isso vai servir para a gente como um estímulo, um impulso, para a gente continuar trabalhando para sempre encantar os nossos clientes, sempre inovar e ser uma loja, uma plataforma de inspiração em casa de decoração que se destaque dentro desse nosso setor. Música Música Música